Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Eu creio Mas aumenta a minha fé Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Eu creio Mas aumenta a minha fé Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé nova Traduzida na vida Testemunhada No amor pelos irmãos Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé nova Traduzida na vida Traduzida na vida Testemunhada No amor pelos irmãos Como ensaio foi muito bom Mas agora nós vamos cantar Mas agora nós vamos cantar pra valer Quantos estão comigo pra cantar pra valer nesta manhã? A fé A esperança Quantos estão comigo? Levante a mão bem alta Eu quero ver Então nós vamos cantar pra valer nesta manhã O Brasil quer ouvir Meu Senhor e meu Deus Canta povo brasileiro Canta Meu Senhor e meu Deus Diga bem forte Pode ser melhor Pode ser melhor Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor É isso, é isso Força Meu Senhor e meu Deus Levanta o seu braço direito e diga Eu creio Mas aumenta a minha fé Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé nova Dá-me uma fé nova Traduzida na vida Traduzida na vida Testemunhada Testemunhada No amor Só as vozes Dá-me uma fé viva Só as vozes Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé nova Traduzida na vida Traduzida na vida Testemunhada Testemunhada Do amor Pelos irmãos Amém Pode aplaudir o seu irmão que está do seu lado Aplauda o seu irmão que está do seu lado Diga para ele, canta muito bem Formamos um coral lindo Porque esse é o coro Que tem que ecoar Brasil afora, mundo afora Nesses dias Este é o coro Este é o canto Esta é a oração Que deve ecoar Sobretudo neste dia Neste último dia do ano É um pedido de socorro ao Senhor Dizendo Eu creio Senhor, mas Aumenta a minha fé Vem em socorro da minha falta de fé E dá-me uma fé viva E dá-me uma fé nova Porque para o ano que vai se iniciar Eu vou precisar Jesus De uma fé viva De uma fé nova E fé viva Fé nova É fé traduzida Traduzida na vida Experimentada Fé testemunhada Testemunhada no amor Isso é fé Dizer que eu tenho fé Ainda não é fé Achar que eu tenho fé Ainda não é fé Fé É quando eu traduzo Esta fé Na vida E este é o convite De Deus para nós No ano novo Vamos juntos Diz o Senhor Traduzir A sua fé Em vida Em uma nova vida Porque o tema Do acampamento é Se ouvirdes A minha voz Eu lhe darei Vida nova O tema central é esse Eu lhe darei Vida nova Se ouvires A minha voz Não é só um ouvir De escutar É um ouvir De obedecer É um ouvir De acolher E colocar Em prática Ouve Ó Israel O Senhor É teu Deus O Senhor É o único Deus Amarás O Senhor Teu Deus De todo Teu coração De toda Tua alma E com todo Teu espírito Chama a Israel Adonai Noé Adonai Echá Ouve Ó Israel O Senhor É teu Deus O Senhor É o único Senhor Ouve Ó Israel Isso é Escuta Israel Acolhe Israel E vai Realizar Israel Vai realizar Toda boa Obra Porque o Senhor Teu Deus É contigo O Senhor O Senhor Teu Deus É a tua Força O Senhor Teu Deus Está em ti Movendo Teu coração Ouve Ó Israel Você É o Israel De Deus Eu sou Israel De Deus E Deus Está falando Comigo E está falando Com você Ouve Qual é o seu nome? Meu nome é Eugênio Então Ouve Eugênio Ouve O Senhor O Senhor É teu Deus O Senhor É o único Deus Ama o teu Deus Diga para quem está do seu lado Ama o teu Deus Ouve o teu Deus Diga Diga Obedeça o teu Deus E seja feliz E seja feliz Sabe Sorria para ele Diga E seja feliz Porque se você Viver isso Ano 2019 É só alegria É só felicidade Aí você diz Mas então eu não vou ter problema? Não Eu não estou dizendo isso O que eu estou dizendo É que A felicidade E a alegria Que há Naqueles que confiam em Deus Que ouvem o Senhor Deus Que obedecem o Senhor Deus Que acolhem a sua palavra E que o amam Esses Ainda que venham a enfrentar dificuldades Tempestades Passará por elas ilesas Ilesos Não serão atingidos E sairão do outro lado A salvo E vão celebrar E vão se alegrar Dizendo Grandes coisas Fez o Senhor por mim Eu não estou dizendo Que você não vai ter problemas Eu não estou dizendo Que você não vai enfrentar dificuldades Eu estou dizendo Que a paz Que o Senhor Deus nos dá Excede a todo problema Excede a toda enfermidade Excede a todo sofrimento A gente passa por Ele Às vezes vai até o fundo do poço Mas sai do outro lado Respira fundo e diz Consegui Venci Sou livre Porque o Senhor É meu Deus Ouve ó Israel O Senhor é teu Deus O Senhor é a tua força O Senhor é o teu refúgio O Senhor é o teu amparo Nas tribulações Ele está lá Nas alegrias também No sofrimento Ele está lá O Senhor não te abandona Ele há de te dar Toda a provisão necessária Para você Atravessar este deserto E chegar do outro lado Diante dos olhos dos inimigos E dizer O Senhor é o meu Senhor O Senhor é o meu amor O Senhor é o meu amor E eu vivo com Ele Estou vivo Pensavas que eu ia desfalecer Caiu do cavalo Porque eu estou vivo Eu atravessei as dificuldades Eu sofri É verdade Eu chorei É verdade Mas eu estou vivo Vivo para dar Glória a Deus Quem pode dar glória a Deus Neste dia comigo Diga Glória a Deus Glória a Deus É isso Porque este ano de 2018 Provavelmente você teve Muitos motivos para chorar Mas você está aqui hoje Sabe para quê? Para dar glória a Deus E dizer Passei sim Passei por dificuldades Por dores Por lutas Por sofrimentos Mas estou vivo Para louvar a Deus Para glorificar a Deus Porque a vitória Que vence o mundo É a nossa fé É a minha fé É a sua fé Tem uma canção que diz Mesmo nas tempestades Mesmo que se agite o mar Te louvo em verdade Quem sabe cantar esta canção? Quem não sabe cantar? É a pergunta mais certa Mais uma vez Vem comigo Juntos Mesmo na tempestade Mesmo que se agite o mar O que vamos fazer? Te louvo Te louvo em verdade Só pode louvar quem confia Vai Mesmo longe dos meios Mesmo na solidão O que o povo que confia faz? Te louvo em verdade Pois somente Dá voz pra esse povo Tu és Te louvo Te louvo Te louvo em verdade Só os que confiam Força Pois somente eu tenho a Ti Tu és a minha herança Te louvo Te louvo em verdade Respira fundo mais uma vez Põe a mão no coração e cante assim Mesmo que me falte as palavras Mesmo que eu não saiba louvar Te louvo Te louvo Te louvo em verdade Descansa nisso que você está cantando Cante Mesmo que Mais forte Mais forte Mais forte Te louvo em verdade Te louvo em verdade Me diga porquê meus irmãos Vai Pois somente Eu tenho a Ti Eu tenho a Ti Eu tenho a Ti A minha herança Te louvo Te louvo em verdade Te louvo em verdade Eu tenho a Ti Tu és a minha herança Te louvo, te louvo em verdade Espero que você tenha aproveitado este momento de silêncio Espero que este momento de silêncio não tenha sido em vão para você Espero que você tenha se encontrado com o Senhor neste pequeno momento E eu estou olhando daqui, estou vendo que muita gente teve um encontro pessoal com o Senhor Não perdeu tempo Nós não podemos perder tempo Nenhum minuto do nosso tempo pode ser desperdiçado Porque o tempo tem passado muito rápido Ainda há pouco nós estávamos celebrando o Natal Parece que foi ontem E amanhã já é A abertura de um novo ano Muito rápido Diga para quem está do seu lado, aproveite o tempo Dedica o seu tempo Ao Senhor Não perca tempo O tempo É como moeda Para comprarmos a vida eterna Veja bem Veja bem Como você vai usar do seu tempo Esse povo que canta Meu Senhor e meu Deus Eu creio Mas aumenta a minha fé Este povo que canta Mesmo na tempestade Mesmo que se agite o mar De louvo em verdade É o povo de Deus Que está Convidado A oferecer Um sacrifício de amor De louvor a Deus A palavra que vamos Refletir Hoje Está em Isaías 58, 11 Que diz O Senhor dará a teu corpo Nova vida E serás um jardim Bem irrigado Isaías 58, 11 O Senhor Dará o teu corpo Nova vida E serás um jardim Bem irrigado E outra versão vai dizer O Senhor te guiará Em todo o tempo Ele te alimentará No árido deserto E renovará Suas forças Serás como um jardim Bem irrigado Como uma fonte De águas Inesgotáveis Mas eu queria fazer uma Uma alusão Ao que vem antes disso Vou tomar somente A partir do versículo 6 Nós estamos no versículo 11 E eu vou tomar somente A partir do versículo 6 Sabeis Sabeis qual é o jejum Qual é o sacrifício Que eu aprecio Sabeis qual é o jejum É Deus perguntando Você sabe O que eu quero Você sabe qual é a minha vontade Você sabe o que é que eu aprecio Diz o Senhor Deus O que eu aprecio é o seguinte É romper as cadeias injustas É desatar as cordas Do jugo É mandar embora livres Os oprimidos É quebrar toda espécie de jugo É repartir seu alimento Com o esfameado É dar abrigo Aos infelizes Sem asilo É vestir os maltrapilhos Em lugar de desviar O seu olhar Do seu semelhante Então Agindo assim A tua luz surgirá Como a aurora E as tuas feridas Não tardarão A cicatrizar-se Tua justiça Caminhará diante de ti E a glória do teu Senhor Seguirá a tua retaguarda Então As tuas invocações O Senhor responderá E aos teus gritos Dirá Eis-me aqui Se expulsares Da tua casa Toda opressão Os gestos malévolos E as más conversações Se deres do teu pão Ao faminto Se alimentares os pobres Tua luz se levantará Na escuridão E tua noite Resplandecerá Como um dia Pleno e claro Versículo 11 Então o Senhor Te guiará Constantemente Ele te alimentará No ar e do deserto Renovará o teu vigor A tua força E você será Como um jardim Bem irrigado Como uma fonte De águas Inesgotáveis Que não para De jorrar Então reerguerás As ruínas Antigas Redificarás Sobre os alicerces Seculares Te chamarão O reparador De brechas O restaurador Das moradas Em ruínas Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Esta palavra do Senhor Ela é muito Impactante Para todos nós Porque ela vem Nos dizer Exatamente Vem nos trazer Exatamente Uma receita Uma receita Do bem viver Uma receita Do fazer a vontade De Deus Uma receita Para agradarmos A Deus Traduzindo Esta palavra Em uma única Palavra Ame 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 o seu irmão Ame a sua irmã Ame os seus Ame os que moram Com você Ame os seus Vizinhos Ame os seus Amigos De trabalho Ame os seus Alunos Ame os seus Amigos De escola Ame essa Pessoa Que está Do seu lado Toque nela Bate Dá um tapinha Nela E diga Você está aqui Eu estou vendo Está aqui Porque as vezes Irmãos A gente vem Para o encontro E vai até Na missa E estando Na missa Sentado Ao lado Das pessoas Nós entramos Participamos Da celebração E se não E se não houver Aquele momento Da paz E o padre Diz Saudai-vos Uns aos outros Com a paz Se não houver Se for direto Para o O Cordeiro De Deus Nós entramos E saímos Da missa Sem saber Quem sentou Do nosso lado E tão pouco Apertamos A mão Do nosso irmão E assim Vão missas E missas E missas E nós Desconhecemos Que alguém Esteve Do nosso lado Participando Do mesmo Banquete É E também Aqui Nós corremos O risco De sentar Um ao lado Do outro E não Vermos E não Percebermos Que alguém Está Do nosso lado Por isso Eu vou dar um tempinho Para você perguntar Agora Para quem está Do seu lado Quem é você? Qual é o seu nome? De onde você vem? Quem é você? Que sorriso é esse? Vamos um pouquinho Mais longe Pergunte assim Quem é o seu pai? Como é que chama O seu pai? E a sua mãe? Papai e mamãe Quem é? Ou se perguntar Também Qual o nome Da rua Que você mora E o número? O nome da rua O número Da sua casa Não pergunte O CEP Não Porque não vai lembrar Pronto Agora somos Uma família Ame o seu irmão Ame a sua irmã A gente traduz Essa palavra Em que Deus Vem nos falar Sabes qual o jejum Que eu aprecio? É romper As cadeias Injustas É desatar As cordas Do jugo É mandar Livres Os oprimidos Mas como Você vai romper As cadeias Injustas Desatar As cordas Do jugo Mandar Embora Livres Oprimidos Se você Não se importa Com quem está Do seu lado Se você Não se importa Não quer saber Quem é O que é Se sofre Se não sofre Se tem motivos Para chorar Ou se não tem As vezes estamos Dentro da própria casa E não sabemos O que O outro Que fica do quarto Ao lado Ou as vezes Que dorme com a gente No mesmo quarto Irmãos A gente não sabe O que um e outro Está vivendo Porque a gente Não se importa Nós precisamos Nos importar Uns com os outros E nos importando Nos Nós vamos Aprender a amar E amando Nós vamos Agradar a Deus Porque a tradução De tudo isso Se chama Amor O resumo Está Em Cristo Jesus Talvez para aquele tempo Em que Isaías escreveu Esta 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 passagem Em que tinha Um povo Cabeçadura Não que Nós não sejamos Cabeçadura Hoje Aliás As vezes Somos mais Cabeçaduras Hoje Do que antes E vivemos Dando Cabeçada Por causa Disso Né É Mas Deus Trazia Conceitos E regras Específicas Porque ainda Não podia Mostrar Aquele Que é o resumo De todas as coisas O resumo Do amor Porque ainda Não podia Mostrar para a humanidade Aquele que é Que era E que há de vir O seu filho Jesus Cristo Então Deus Elaborava Leis E ia Apresentando Você tem que Fazer isso Você tem que Fazer aquilo Você tem que Fazer aquilo Outro Você tem que Fazer aquilo Outro Para me agradar Você tem que Fazer aquilo E aquilo Outro Aí vem Jesus Aí Deus Resume tudo E diz Você tem que Ser como Jesus Amar Se antes Ele não tinha Jesus Para mostrar E por isso Tinha que ficar Elaborando Coisas E até Fazendo promessas Se você Fizer isso Eu faço aquilo Porque era um povo Tão resistente Que Deus Tinha que ficar Negociando Para as pessoas Fazerem o bem Aí vem Jesus O sumo bem E nós somos Desta época Irmãos Nós somos Deste tempo Nós somos Do tempo De Jesus No Natal O tempo Se dividiu Em duas partes Antes Antes E depois De Cristo Isaías Estavam Antes De Cristo Mas nós Estamos No tempo De Cristo O que nós Devemos Fazer O que nós Podemos Ser Está explícito Em Cristo Jesus Por isso Por isso Nós dizemos Cristãos Que é ser Cristão Cristão É ser Outro Cristo Tem uma canção Que diz Jesus 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 De Nazaré Lembra o bispo Eu não sei que toque é não Como sempre Jesus Jesus De Nazaré O teu Semblante Eu quero ter Tal qual És tu Eu quero ser Jesus Jesus De Nazaré Viu que lindo? Jesus Jesus De Nazaré De Nazaré O teu Semblante O teu Semblante Eu quero ter Tal qual És tu Eu quero ser Jesus 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 De Nazaré Tal qual És tu Eu quero ser Jesus Jesus De Nazaré Amar como Jesus Amou Pensar como Jesus Pensou Pensou Sorrir 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 como Jesus Sorriu Olhar como Jesus Olhou Perdoar como Jesus Perdoou Curar as Enfermidades Curar as feridas Como Jesus Curou Tal qual Tal qual És tu Eu quero ser Jesus 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 De Nazaré Meus irmãos Se antes em Isaías Que traz Essa palavra Para nós E que no tema Ele vem dizer Esta palavra É tão importante Que é uma promessa O Senhor Te guiará Constantemente Escute isso O Senhor Te guiará Constantemente Em 2019 O Senhor Te guiará Sem se cansar O Senhor Estará com você Em todo o tempo Ele te alimentará No ar e do deserto No ar e do deserto Nós não sabemos O que é deserto Os brasileiros Não sabem O que é deserto Os nordestinos Talvez Experimentem um pouco Do que seja Viver Um deserto E sofrem Mas quem está No deserto De fato Onde o sol Escaldante A sola Durante o dia E a noite Um frio Insuportável E se olha Para um lado Areia E para o outro Areia também E não se encontra Um rio Sequer Um riacho Um filete De água E quando encontra Uma poça D'água Ela é salobra Caminhar Caminhar pelo deserto Não é coisa fácil Não é coisa simples Se não tiver A provisão Se não levar Uma matula Se não levar Muita água Se não levar A comida E for atravessar E for atravessar o deserto Provavelmente Você não chegará No destino Ficará no caminho Porque não terá forças Para chegar até lá Mas a palavra Está dizendo O Senhor Te alimentará No ar e do deserto Renovará A tua força Porque no deserto Se perde a força Serás como um jardim Bem irrigado Imagine Um jardim Bem irrigado No deserto Você será como um jardim Na secura do mundo Você Verdinho Verdinho Será como uma fonte De águas Inesgotáveis Uma fonte de água Inesgotável No deserto É um tesouro Preciosíssimo Uma fonte de água Onde tem muita água Não faz diferença Mas uma fonte de água No deserto Na secura É uma grande bênção Essa é a promessa Do Senhor Para nós Em 2019 Esta é a promessa Do Senhor Para mim E para você E ela se cumprirá Onde Quando E em quem Ela se cumprirá Em Cristo Jesus O Senhor Se você Acolher O amor De Cristo Já está pronto Na cruz Ele disse Está consumado Toda a provisão Que eu preciso Para atravessar O deserto Desta vida Meu irmão Toda a provisão Que eu preciso Para enfrentar As dificuldades Desta vida Toda a provisão Toda a força Que eu preciso Está contida Em Jesus Cristo Está em Cristo Jesus Está no Filho de Deus Que já nos foi dado Que foi Entregue na cruz Para nos resgatar Para nos salvar Para nos salvar O que precisamos fazer Então Eugênio Precisamos Acreditar Confiar Sem desconfiar No amor De Cristo Jesus E abraçar Este amor E fazer dele Um amor Meu Amor Meu Meu amor Não adianta Cristo Ser o amor Dos outros Só Ele precisa Ser o seu Amor Ele precisa Ser a sua Vida Você precisa Traduzir Isso Na sua Própria Vida Até tem Uma frase Que diz É Quem Até eu vou ler aqui Quem não vem Pela dor Quem não vem pela dor A Deus Quem não vem pelo amor Vem pela dor E isso não é verdade Quem não vem pelo amor Vem pela dor Deixa eu achar aqui Eu estava ontem Buscando exatamente Muitos dizem Se não vem pelo amor Vem pela dor Não Não é verdade Deus é bom E não Se converte Verdadeiramente Aquele Que se converte Pela dor Severidade Ou juízo De Deus Não É a bondade De Deus Que nos conduz Ao arrependimento E a conversão É a bondade De Deus Que deve nos levar Ao arrependimento E a conversão É a palavra Maravilhosa Que permeia A nossa vida Neste dia Gratidão Diga comigo Gratidão Não venha Com essa conversa De quem não vem Por amor Vem na dor Só pode se encontrar Só pode se encontrar Com Deus Verdadeiramente Aquele que vem Por gratidão Porque reconheceu Deus É bom É maravilhoso É maravilhoso Me ama Apaixonadamente Essa gratidão Irmãos Que se traduz Também Em confiança O pecado O pecado de Eva Não foi comer A maçã Tem muita gente Culpando a maçã Até hoje O pecado de Eva E Adão Foi desconfiar Do amor De Deus O diabo fez Eles desconfiarem De Deus Ficaram desconfiados Será Que ele realmente Não quer Que nós saibamos Das coisas Porque nós vamos Nos tornar Como ele Deuses E desconfiados Se afastaram De Deus Porque se tem Uma coisa Que entristece O coração De Deus Meu irmão É quando eu E você Desconfiamos Do seu amor Se você Desconfia Que Deus Entregou O seu filho Na cruz Por você Você entristece O coração De Deus Esse é um pecado Contra o Espírito Santo Se você Desconfia Do amor De Deus Que ressuscitou Jesus Dentre os mortos Por causa De você Isso é uma Desconfiança É uma ingratidão Tem coisas Muito tristes Nesta vida Mas uma das coisas Bem tristes É a ingratidão Não é verdade? Fala a verdade Quando você Fez tudo O que podia E a pessoa No final Diz Pois bem Tudo está contido Em Cristo E tem uma historinha Muito simples Que eu queria Contar para vocês Para ir terminando Existia um escravo Um escravo Muito bom Ele era muito Desejado Por todos os senhores Daquele Vilarejo E de todo o país Porque Naquela época Tratavam os escravos Como animais De raça Entre aspas E consideremos Que esse era Um animal De raça Um puro sangue Um P.O. Seus filhos Se tornavam Escravos Muito bons Ele Era impressionante No trabalho Que realizavam Então todos Desejavam Ter esse escravo Para si Mas ele era De um homem Perverso Que o tratava Tão mal Que esse escravo Vivia Todo o tempo Pensando Como escapar Daquela situação Como fugir Daquela realidade Até que um dia Este homem Se viu Numa situação Difícil Este dono Do escravo Numa situação Financeira Muito difícil E lembrou-se Que o escravo Valia muito dinheiro Então ele Levou o escravo Para um leilão E estando lá Nesse leilão Começou então O leiloeiro A fazer Os seus trabalhos E vender Um e outro E outro Até que O que todos esperavam Chegou a vez Desse escravo Tão famoso E aí então Começaram a dar Os lances E era lance Sobre lance Porque todos Queriam aquele escravo Todos queriam Aquele escravo Até que chegou Num valor Que não Ninguém poderia pagar Um valor desse Por um escravo Mas um homem Entre eles Ainda acrescentou Mais Sobre aquele valor Absurdo Ele acrescentou Mais E dobrado E dobrado Ninguém Ninguém teve coragem De afrontá-lo Porque diziam Ninguém vale isso Nenhum homem Vale isso Sobretudo porque Vai morrer Um dia Pode sair daqui E no dia seguinte Morrer Ninguém vale Esse dinheiro todo Mas este homem Não teve dúvida Deu o seu lance E tomou então O escravo Depois que acabou Tudo E todos ali Assustados Olhando Ele tomou O escravo E saiu Com o escravo No meio Da multidão Subiu Na sua carruagem O escravo Ainda com Os jugos Os grilhões No pescoço Nas mãos Nos pés Andando com dificuldade Pois este homem Ajudou-o a subir Na sua carruagem O escravo Não estava entendendo Ele estava ajudando Ele a subir Que coisa Aquilo era um absurdo As pessoas Também estavam Assim Assustadas E o pior Colocou o escravo Sentado ao seu lado Na carruagem Ao invés de colocá-lo Como todos faziam Lá atrás Lá na carroça Onde Lá no No lugar onde Carregavam o esterco As coisas As bujigangas O escravo Estava preocupado Dizendo Que será de mim agora Esse homem Me tratando assim O homem O homem então Começou a cavalgar Seguindo para a sua Fazenda E o escravo Indagando dentro De si O que que esse homem Quero O que que ele Está fazendo Até que chegou Um momento Que ele disse Senhor Me perdoe Te perguntar Mas por que o senhor Pagou esse preço Tão caro Por mim Ele disse Eu não paguei Um preço caro Por você Eu dei tudo Que eu tinha Por você Para cumprir Esse compromisso Que eu fiz No leilão Eu vou vender Todas as minhas fazendas Todos os meus carros Esta é a minha última viagem Nessa carruagem Não ficará nada Para mim Porque eu fiz O cálculo E eu terei Que vender Tudo Meu gado Minhas coisas Tudo que tenho Para Te resgatar Para pagar E eu vou fazê-lo E continuaram Caminhando Até que chegou Num dado momento Pararam no caminho E o homem Disse Desce Disse para o escravo O escravo disse Ah Entendi Ele quer Tirar a minha vida Para depois dizer Comprei E não quis Ficar com ele Mas o homem Desceu Pegou as chaves Se abaixou E abriu O grilhão Dos pés Se ajoelhou Aos pés Do escravo E abriu Os grilhões Dos seus pés Levantou Se olhou Nos olhos dele Ele sorriu E abriu Os grilhões Das mãos E por fim Abriu os grilhões Também Do pescoço Pegou Aquelas correntes Pesadas Das mãos O homem Rodou sobre a cabeça E jogou Lá no meio Do campo Pegou Aqueles grilhões Aquelas argolas Do pescoço Rodou sobre a cabeça E jogou Também E finalmente Pegou aqueles Dos pés Mais pesados E jogou Bem longe Depois segurou Nas mãos Do escravo E disse Olhando nos olhos Eu paguei O preço mais alto Por ti Para que você Seja livre Você Agora É livre Pegou o papel Que indicava Que aquele escravo Era dono Era Era Propriedade dele Escreveu A partir de hoje Este Homem Está Livre Assino Fulano De tal Pois a data E entregou Na mão do escravo E disse Estás Livre Vá 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 Para onde Quiseres Segue O teu Caminho Dei Tudo Por ti Para que Sejas Livre Você Não me Deve Nada Seja Livre E siga O seu Caminho E o escravo Então Começou A chorar E disse Não Meu senhor Eu não Posso Ir Eu não Posso Ir Porque Agora Eu sou Livre E na Minha Liberdade Eu quero Te servir Pelo Resto Da Minha Vida Não Mais Como Escravo Mas Porque Sou Livre E na Liberdade Que o senhor Conquistou Para mim Eu quero Te servir O resto Da minha Vida Pois é Isso Que Deus Fez por Ti E por Mim Quando Entregou Seu filho Amado Na cruz Ele Deu Tudo Que ele Tinha De mais Precioso O que ele Mais Amava E ele Não Espera De nós Que nós O sirvamos Por Obrigação Ele Espera De mim De você Que nós O amemos E realizemos A sua Vontade Por Gratidão Obrigado Senhor Porque Destes O teu Único Filho Por mim E agora Eu na minha Liberdade Na liberdade Conquistada Na cruz Pelo seu Filho Para mim A liberdade De filho Porque Eu sou Feito Filho Em seu Filho Ó Deus Eu quero Te servir Eu quero Te amar Eu quero Me entregar Eu quero Fazer a sua Vontade Em 2019 Em 2020 21 25 30 2050 3000 Porque Eu estou Agradecido Não pela Dor Mas pelo Amor Senhor Amor 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 Se paga O resgate Já foi Pago Diga para quem Está do seu lado O resgate Já foi Pago Jesus Morreu na cruz Por mim E por ti Vai viver Por Jesus Vai Viva por Jesus Viva Para Jesus Ame a Jesus Mergulhe nesse amor Muda de vida Faz assim Muda de vida O ontem já não existe mais É de hoje Para frente Vida nova Em Cristo Salva tua alma Diga para quem Está do seu lado Não olhe nos olhos Dele E diga Salva tua alma Com uma vida nova Em Cristo Não por obrigação Mas por amor 2019 está aí O que você vai fazer Com esse novo ano Que Deus Te entrega De mão beijada Viver como um bastardo Como um qualquer Ou viver como aquele escravo Que compreendeu O amor Daquele homem E agora Em gratidão Vai dedicar A sua vida Para ser E para fazer O bem Diga comigo Eis-me aqui Senhor Faça-se em mim Como em Maria Segundo a sua palavra Nós vamos precisar Meu Senhor E meu Deus Nós vamos precisar De força Para viver tudo isso Por isso Nós temos que cantar Mais uma vez Encerrando este momento Cante assim Rezando Meu Senhor E meu Deus Fique de pé Ergo seu braço Bem alto Assim Canta Meu Senhor E meu Deus Solte a voz Meu irmão Meu Senhor E meu Deus Eu creio Eu creio Mas aumenta A minha fé Minha fé Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor E meu Deus Solte a voz Vai Meu Senhor Meu Deus Só os que creem Os que amam Força Meu Senhor E meu Deus Só os que precisam Vai Eu creio Mas aumenta A minha fé Dá-me uma fé viva Senhor Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé nova Traduzida na vida Traduzida na vida Traduzida na vida Traduzida na vida Testemunhada Tudo da canção nova Em um só lugar Canção nova play